MÚSICA 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 Parece até que fui parido e acabado Um bom gaúcho não pode andar de a pé Eu me criei esparramando a chueira Não é de vale que nasci no doloré Vai dispor a maneia forte buçal O sol é o de terramal pra lidar com a égua gaviou Vem aqui ao meu levantar-vos Pai faldaço do pescoço Até o solaco de portada me ajudou MÚSICA 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 Eu fui nascido neste país brasileiro Mas minha pátria eu nem garanto que eu morro Um gaúcho verdadeiro que são uma raça Sou valor e a mí me basta por qualquer lugar que eu religion Um por acaso um dia hoje me lhe apanheiro Que porém eu faça cruzar o butui Toda a fruta não fica longe do pé Me leve em pão-bororé e me planta em melombolim Fui nascido neste torreio brasileiro Mas minha pátria eu lhe garanto que é o Rio Grande Sou caúcho, beijamei, que sou uma raça Sou boloré e me basta por qualquer lugar que eu vou Se for a cada um dia, a morte me veria O companheiro que eu puder me faça cruzar o buchinho Toda a fruta não fica longe do pé Me leve em pão-bororé e me planta em melombolim Música 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 Música